1, 2, VAI! Eeeeeee, ta chocando! Vai meu pô! Vai mané, coxelinha! 1, 2, VAI! Só chora quem voa mané! Toma essa lavada pra cima na cara! Mata um, ta batido! Tá soltando o puro, tu? 1, 2, VAI! VACILOI MENOR! É o bicho! 1, 2, VAI! 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 É muito puxão, separamento de mão! Eu exodo meu punhão! VAI, GARUÇO! Toma bebezão! Tá puxando que nem uma boneca! 1, 2, VAI! VIXI! VIXI! Que largada! Agora eu vou na mão, hein! 1, 2, VAI! 1, 2, VAI! 1, 2, VAI! 2, VAI! 2, VAI! E o serão ta muito bom! Cola de trigo e macarrão! 2, VAI! 2, VAI! 2, VAI! 3, VAI! 3, VAI! 3, VAI! Que passada foi essa? Suja voz! Um, dois, vai! Um, dois, vai! Jesus gritou tudo! Um, dois, vai! Um, dois, vai! Vai! Caí, vai! Oh, oh, oh! Lága ali, lága ali! Lága ali que eu vou ir buscar o latim! 1, 2, vai! Vai! Nossa, que tapa! Nem sentiu o cheiro! 1, 2, vai! Tá puro mendigo! Ai, toma, coxa de pepira!